A gente tem aqui outra notícia no Globo Esporte com aquele belo título chamado Opinião e chama A Temporada da Ocupação do Futebol Feminino. O público cresce pelo mundo e estádios tradicionais começam a receber Jogos das Mulheres. No Campeonato Inglês, primeira rodada terá clássicos no Etihad Stadium e em Stanford Bridge, mas há outros lugares a serem ocupados, agora sim vem a frase boa, inclusive os de fala. Eles vão dar espaço para as mulheres no canal deles. Isso, isso. Eles vão permitir que as mulheres usem o canal que eles criaram, é isso que eles vão fazer. É isso, deixa eu ver quem escreveu essa notícia, eu não vi se é um homem ou uma mulher. Alan Caldas, de novo, um homem. Sempre é um homem, eu não sei porquê. Esse cara está tentando comer alguém lá dentro da redação, é isso que ele está tentando fazer. Todo mundo dentro do Globo Esporte, lá do Esporte TV, não sei se você vê as mulherzinhas que tem lá, tudo bonita, todas muito bonitas. Eles ficam puxando o saco. Bons profissionais também, não tem nada que falar. Isso que eu não entendo. Imagina, se eu tivesse um canal de TV, não sei se a gente já falou isso aqui, se eu tivesse um canal de TV, entre contratar um repórter homem para falar de futebol e uma repórter mulher, eu prefiro contratar uma mulher porque é a mesma bosta. E vai dar mais audiência. É, vai dar mais audiência e, sei lá, tipo, futebol, o que os caras falam na TV, não tem nenhum repórter que fala, não, esse cara é diferenciado, esse cara entende realmente do que ele está falando e não sei o quê. São pouquíssimos, tá ligado? A maioria é mongol, igual nós dois aqui falando besteira. Então, tipo, bota uma mulher bonita lá, pô, muito melhor, né? Não tem essa, eu não entendo ainda qual que é a dificuldade. É que o que irrita é quando elas começam a falar que nem os caras falam, tipo, tem uma da Sport TV, uma loirinha, que comenta aí. Todas são loiras da Sport TV, esse é o problema. Aquela, eu acho que a mais, a comentarista mais, que mais participa, fez a... Tem uma mais velha? Fez a Copa lá, da Rússia. Tem uma que está no Globo Esporte, no Esporte Espetacular agora. Apresentadora? Isso. É, mas não era ela, essa aí é a mais bonita. Essa é a Domitila, né? Não, Domitila não é essa. Sei lá, mas tem uma... O que me irrita quando eu vejo mulher que me torna no futebol... É aquela que está com o grafite sempre, ela e o grafite. É, é, é. Sei, sei, claro. É que isso, tipo assim, a mongolice do cara, ela é orgânica. Quando eles pegam e desenham aqueles negócios, tipo assim, acaba o jogo e aí eles vão fazer o debate sobre o jogo. Aí eles botam lá, ah, esse aqui é o lance do gol. Aí eles circulam os caras que participaram na jogada e botam uma seta. Ah, ele vai correr até aqui. Tá, bota play que eu vou ver o cara correndo até ali. Não precisa ser... O cara está aqui. Aí o cara vai correndo no campo e aquele negócio, aquele círculo vai acompanhando o cara. Puta, mongolice do caralho. Ficou lá o grafite explicando aquilo ali como se ele tivesse descoberto a teoria da relatividade, né? Aí tu percebe, é uma mongolice orgânica a ele. Ele está sendo mongol porque ele é mongol. Só que aí quando tu vai ver uma mulher comentando, ela meio que imita, ela imita um cara falando. E aí não me bate, assim. Eu queria ver a mongolice que a mulher pode produzir, isso que eu quero ver. Entendi. Então o problema é que elas são... Como é que eu posso dizer? Por conta do campo ser dominado pelos homens mongóis, elas acham que aquilo é o que dá certo e elas tentam copiar a mongolice dos homens. Eu acho que realmente elas não querem falar sobre futebol e elas estão falando só para dizer, eu estou aqui preenchendo os passos. Eu acho que é isso. Tipo, ela realmente não se importa, assim. Ela não quer... Ela viu que o homem gosta e ela pensou, eu quero também porque o homem gosta. Entendi. Entendi. Faz sentido. Se você for pensar, esporte é uma coisa masculina. Porque é um negócio de competição. Se você for pensar no cerne da espécie como animal, mulher não tinha muita competição entre mulher, né? A mulher era mais... Ela com ela, tá ligado? Acho que na maioria das espécies não tem muita competição entre fêmeas. É, tem para atingir determinados indivíduos machos daquela espécie, né? Que são os mais destacados. Nos animais, geralmente não é assim que funciona, porque geralmente quem escolhe é a fêmea. Tanto que na maioria dos animais, os animais mais bonitos, que são mais chamativos, são os homens. Que é o homem que tem que fazer a dança para atrair a fêmea. A fêmea, foda-se. Ela é ela que escolhe. Sim, então, mas ela compete com as outras fêmeas para pegar aquele cara que dançou bem? Não. Geralmente não. Geralmente é, tipo, 30 machos e uma fêmea, tá ligado? Tem bem menos fêmeas. Porque o macho morre mais rápido, tudo. Então, geralmente, todas as fêmeas... Tipo, a fêmea que não dá certo é porque nasceu com algum defeito genético, alguma coisa assim, sabe? Não tem competição. Uma fêmea contra fêmea, entendeu? Duas fêmeas brigando para pegar um macho. Sim, sim, sim. Porque, tipo, isso eu acho que é uma coisa mais nossa por causa da sociedade, porque aí é um com um, entendeu? Aí tem um parceiro para cada um. Na natureza é putaria louca. Então, tipo, o cara come 300 fêmeas diferentes, foda-se. E as fêmeas não estão nem aí também. Dá para os 300 mais diferentes. Então, não tem muito isso. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo. Não é algo natural. Nem nos primatas. Nos primatas também, o animal que a gente é mais próximo. Não é assim que funciona. Tipo, a fêmea também é. Ela está lá. É o macho que tem que conquistar a fêmea. Sempre. Entendeu? Então, a competição é sempre de um macho contra o outro, para ele ser melhor que o outro macho. A fêmea, o que ela basta fazer é estar viva. É isso que ela precisa fazer. E não ser extremamente gorda. Só isso. É, não. E não ter uma deficiência genética. É basicamente isso, né? Na natureza. Eu diria que até no ser humano, ser extremamente gorda ainda tem chances totais de você ter outro macho. Tu pode ser um cadáver que alguém vai te comer. Para tu ver como o homem gosta de mulher. Agora, você falando, necrofilia é só homem com mulher. Não tem como fazer o contrário, né? Para tu ver como é fácil ser mulher. Tu pode estar morto e que tu consegue transar. É verdade. Não tem como ter uma mulher necrófila, né? Porque o pau não fica duro. O que ela vai fazer? Ela enche com uma agulha de silicone, gente. E injeta sangue no pau. É silicone, né? Para o povo ficar... Esse é um puta ponto de vista. Necrofilia mostra como o homem gosta de mulher. Isso aí, cara. É só isso, mano. Porque não dá. É naturalmente impossível da mulher ser necrófila porque ela não tem como transar com o cadáver, tá ligado? Olha aí. Descobrimos. Então, eu acho que é... Eu acho que é isso. Porque esporte... É isso que você falou. Não parece natural. Sempre parece que é uma imitação de uma mongolice do homem, tá ligado? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. E falar sobre esporte é a mesma coisa também, né? É. Comentar. Tipo, o conceito de analisar esporte vem da seguinte situação. A gente queria ser esportista. A gente queria estar jogando lá. Só que a gente não conseguiu. Aí a gente tem que fingir que a gente está no mesmo patamar e a gente analisa. botando desenho no quadro e tal. Pra fingir que a gente... Pra fingir pra fêmea que a gente está na mesma situação. Então, dê pra gente que a gente é foda. Elas não têm isso. Por isso que quando elas falam, soa um pouco estranho, assim. Sim. E também, outra coisa. Não importa, né? Não sei se pra você importa. Ter uma mulher que entende de futebol... Não interessa, assim. A gente não está nele pra isso aí. A gente não se importa nem se o cara entende de futebol. Sim. Não importa que ninguém entende de futebol. É. Elas ficam nessa paranoia achando que a gente não assiste elas porque a gente tem preconceito. É que realmente não é uma coisa que a gente deixa o grafite falando ali, mas a gente fica com raiva dele. Sim. A gente não está assistindo pensando, nossa, olha esse cara explicando a jogada do gol. A gente está, porra, olha esse merda explicando. É isso, é isso. A gente não vê o André Rizek pensando, nossa, que cara foda. Uau. Porque a mulher, quando ela entra no futebol, ela espera aplausos. Eu espero que todo mundo, olha, se que é especialista em futebol, elas acham que... Eu acho que é o contrário. Igual a gente falou no outro podcast sobre, tipo, que agora os repórteres são tudo técnico e não sei o quê e tal. O que a gente quer ver é a mongolice e ou a gente quer ficar puto com o cara. Eu acho que é essas duas. Falar, como esse cara é imbecil? Eu sei muito mais que esse cara. Eu deveria estar aí. Não sei o quê. Mesma coisa no futebol. Você se envolve muito mais com um jogador que é horroroso do que com um jogador que você gosta, tá ligado? Você está assistindo, por exemplo, o Messi. Pô, o Messi é mágico. Você assiste o jogo do Messi, você fica, putz, olha que coisa sensacional, não sei o quê. Mas daí você vê o jogo, sei lá, do William Arão. Eu explico que o William Arão não está jogando bem agora. Mas pega os caras ruins aí, o Diguinho. Bruno Cortez aqui no Grêmio, quando eu vou no jogo ver, eu fico muito mais envolvido com a ruindade dele do que com a genialidade do Everton. Então, você fica, putz, filho da puta, passa a bola direito, desgraçado, não é? É bem, muito mais, o ímpeto está aí, é isso, é frustração, é inveja. O cara está lá e a gente não está aqui, é basicamente isso. É frustração. E, sei lá, será que é uma coisa que a mulher não deve, de novo, voltando ao aspecto biológico, a mulher não deve sentir isso, né? Porque não faz sentido biológico dos genes e ela terem evoluído para ela ter esse tipo de sentimento. É, eu não sei se uma mulher vê o Bruno Cortez errando o cruzamento e ela fica braba, assim, porque o cara se põe na situação e imagina que ele faria melhor, né, gente? Porra, eu cruzaria melhor essa bola, caralho. Não sei se a mulher tem a mesma coisa, se ela se bota. Hoje em dia elas devem até ter, por conta, principalmente mulher que está nesse meio, porque ela está no meio, então é, tipo, ela aprende aquilo por... Repetição de comportamento. Repetição, é isso. Então, aí acaba... Às vezes até tem, mas não é natural, eu acho, tá ligado? Eu acho que não é algo que... Sei lá, é um sentimento que ela está fazendo por estar naquela situação. Se ela estiver sozinha em casa, ela não vai fazer isso. O homem, mesmo que você está sozinha em casa e você vê o jogo do Grêmio, você fica puto, não é? Do mesmo jeito. No estádio você fica mais porque tem a galera junto, né? Mas o sentimento é só exacerbado quando você está... Mas eu acho que as mulheres elas vão encontrar qual é o papel delas no esporte, que é ficar na cozinha fazendo comida para o cara. Não, não tô brincando. Mas acho que um dia elas vão encontrar a... Nutricionista do elenco. Psicóloga. Mas um dia elas vão encontrar qual é a mão delas no negócio e vão parar de copiar a mangolice dos homens e vão criar delas mesmo. Antigamente, porra, antigamente mulher em programa de esporte ficava lendo o recado do ouvinte, cara. Era isso. Essa é a mangolice delas, eu acho. Não, elas até têm as competições de beleza, por exemplo, lá. Que elas mandam bem pra caralho. Miss Brasil. Aí você... Tem o equivalente que é o masculino, que é o Mister Universo, lá, os caras fortes. Que é coisa de gay. Que coisa de veado, de bicha, de homem de sunguinha, ficar lá. Olha o meu tríceps. Ah, vá tomar no seu rabo. Ninguém se importa com o seu tríceps, além de você, seu merda. Já mulher não, né? É um bagulho que, tipo... Tem umas mulheres que nem treinam direito pra ser isso e é, tipo, uma mulher maravilhosa só pelo gene. Comendo Doritos o dia inteiro fica lindo e maravilhoso. Isso. Então... Isso aí, ó, mulheres. Suas competições são competições que nos agradam. Não faça o que você quer, faça o que nos agrada. Faça o que a gente quer ver, cara. É isso aí. Fica de biquíni aí e fala de futebol. É isso aí. Mas vamos voltar ao texto Que tem uma parte legal aqui Deixa eu ler aqui Jogadoras, treinadoras, torcedoras, jornalistas Ecoem com força As vozes femininas nas arquibancadas Nos bares, nos microfones Mas que os homens não se omitam Nesse momento histórico Na sua primeira entrevista exclusiva Após assumir a seleção feminina do Brasil A técnica Argumentou com propriedade Ele escreveu, argumentou Com propriedade Ele tá dando ênfase em compropriedade Que não são só as mulheres que precisam dizer O que falta para o desenvolvimento do futebol feminino Aí ela disse Adoraria ver um jogador dizendo Isso é importante Tá difícil Futebol feminino é importante Dar voz às mulheres Não é Não é, desculpa Nesses dois meses Desde o fim do Mundial da França Muita coisa importante aconteceu Para o futebol feminino Ao redor do planeta Nos Estados Unidos Houve uma festa das suas novas Na chegada da seleção Da campeã Com direito de discurso Da Megan Rapinoe E um crescimento do público Nos jogos do NWSL Campeonato Feminino de lá Que não parou durante a Copa E entra agora Na sua reta decisiva É isso eu vi Que os campeonatos A média de público Da liga feminina De futebol nos Estados Unidos Está maior Do que a da masculina É Lá é cultural O feminino é muito mais forte Sim, sim E os caras não estão chorando Os homens não estão chorando Tem o Ibrahimovic Lá fazendo gol E falando Eles tem que aprender comigo A jogar aqui Ficam jogando de boa Lá Com o estádio vazio E não torram a paciência De todo mundo Sim, exatamente É E o que mais aqui Tipo, ela está dando Ela está dando um exemplo Ela está dando um exemplo De um sucesso De como está bom O futebol E ainda assim Ela está reclamando Sim Isso é mulher Isso é mulher Essa é psique feminina Ela conseguiu dizer Que a coisa está boa E reclamar Que a coisa está boa Exatamente Exatamente Ah, e tem também A briga aqui Cadê? A briga da Que arrepinou Não sei se você viu também Tretou com o Cristiano Ronaldo Por conta do caso De estupro dele lá Que agora ele foi inocentado Um dia você viu Acabou as As charges lá Como é que é o nome em português? Acusações Isso aí É tão estúpido Tu acusar um cara desse De estupro Porque é óbvio que não Tipo Não Acusa o cara do açougue De estupro Que a gente vai ficar Tá, o cara do açougue Não consegue transar muito Tá, entendo Mas o Cristiano Ronaldo Porra, cara Vamos 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 se ligar aí Que nem a Nájula Porra Acusa Acusa o cara do saguão Do hotel de estupro Não o Neymar Porra O que ela falou O que ela falou Aí Tá tendo isso E o Cristiano Ronaldo Veio falar Ah, que bom Que eu tô sendo inocentado Que não sei o que lá E ela ficou puta Porque ele não falou nada Sobre futebol feminino E não deu espaço Pra voz da mulher Que foi Que acusou ele a falar Que absurdo E ela disse que ela também Acho um absurdo O jogador com maior marketing Do mundo Que é o Cristiano Ronaldo Não falar nada Sobre no futebol feminino E ficar quieto Sobre todos esses eventos Você tá vendo que Tipo, literalmente Ela quer Que um cara Abre espaço Pro negócio dela Elas não querem Elas fazer Tudo que elas tão pedindo É homens Por favor Me notem Vejam as coisas Que eu faço Tipo, não é empoderamento Não é Tipo, até o negócio Das narradoras Agora da Globo Não sei se tu viu Que vai ter Narradora na Globo Agora Eu vi que te xingaram A narradora Foi uma parada assim, né? É, não sei Vai ter equipe agora De narradora na Globo Comentarista E o cacete Aí eles ficam me dizendo Que isso aí é uma Ah, agora as mulheres Ocuparam espaço Não Os homens deixaram Os homens criaram a Globo Os homens criaram O conceito de narrar esporte O homem criou esporte Aí anos se passaram Agora isso aí dá dinheiro Blá, blá, blá Aí vocês falaram Ah, a gente quer também Aí o homem falou Tá, faz aí Tipo, o homem deixou É só isso E elas ficam achando Que elas tão Ah, iguais Tipo Sim Tá entendendo? E a mesma coisa que ela tá fazendo Com o Gênero Ronaldo Ela tá pedindo pro cara Reconhecer ela Ela não tá fazendo o negócio Que ela tem que fazer Pra ser reconhecida Espontaneamente pelo mundo Aham Não, e a mesma parada Que a gente falou Lembra do racismo Que a gente falou aqui Tipo Essas ações As empresas Não são ações Tipo, o cara O cara tá fazendo de uma bondade É tudo marketing É tudo o cara Sabe Precisamos Ó, tá tendo um crescimento Nesse público E esse público Fala bem com esse público Então a gente tem que botar Alguém desse jeito Pra falar Porque, né Porque vai dar mais dinheiro É É isso É isso É empoderamento feminino Não é empoderamento É só Tá dando mais dinheiro Pra empresa que já é rica Os caras tão te usando Se o Cristiano Ronaldo falasse Sobre futebol feminino De uma forma boa e tal Com certeza seria Uma jogada de marketing De alguma empresa Que estaria tentando Anunciar algum produto com ele E aí iam usar a imagem dele Falando bem do futebol feminino Pra ganhar grana Então Parece que esse Parece que esse pessoal gosta De se enganar É estranho Sim É, não Eles gostam porque É seguro, né, mano É uma conquista Né É Você conquista algo Sem fazer nada, né É Você tá ganhando alguma coisa Então é sempre bom, né, mano É É o É a máxima da vida É Infelizmente E E é o que dá certo, né É Como é que é que os caras falam É Domador de troço É uma parada assim Eu esqueci o termo exato Mas é que você tá Encantando Tipo Encantador de rato Acho que é Lembra aquela história Do cara que vai na Uma fábula Que o cara vai E ele sopra a flautinha E os ratos vêm seguindo ele Leva os ratos pra fora da cidade Não, mas entendi o que tu quis dizer Entendeu? Então é É a Globo É a empresa As empresas Né Tocando a flauta E seguindo o ritmo que atrai A galera E levando a galera embora Pra matar todo mundo lá Fora da cidade Porque dentro da cidade Eles tão atrapalhando, tá ligado? Então É mais ou menos isso, né? Sim Então É pra acalmar as massas E galera não Isso é Histórico Acho que toda a sociedade Tem isso Não tem o que fazer Religião é isso Governo é isso Marketing é isso É tudo isso É o sistema de controle Mais fácil E mais funcional Também Da humanidade É muito fácil Controlar A gente Pelo nosso ego Né? E E é triste E fica esse choro Constante Absurdo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto